Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago o nosso review de Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles E eu só tentei duas vezes antes de acertar esse nome de primeira Antes de começar o vídeo, eu já penso em você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, ativa as notificações, siga aí nas redes sociais Deixe os seus comentários, pois estamos tentando aí reavivar as chamas deste canal na base da porrada mesmo Beleza? Vamos começar então Demon Slayer Kimetsu no Yaba é um dos maiores, se não o maior anime da atualidade E é claro que a obra iria capitalizar isso com o jogo Mas será que Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles vale a pena? É o que vamos descobrir hoje Em Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles, você controla... Você joga os primeiros arcos da história da autoria de Koyoharu Gotogi Ou seja, exatamente o que o anime de Demon Slayer traz até o final do primeiro filme da obra Com o arco do trem do infinito Em cada um dos capítulos do jogo, você terá a história do anime sendo contada numa série de cutscenes iniciais Até que a ação comece de fato Depois disso, você controla o personagem pelo mapa Enquanto explora os cenários, conversa com NPCs para desbloquear conteúdos bônus Como conversas, animações, ilustrações e assim por diante Além disso, nestes cenários você também encontra os Kimetsu Points Que são uma espécie de moeda que serve para desbloquear mais extras dentro do jogo Como músicas e falas Conforme você avança pelos mapas dos capítulos Você vai encontrar demônios que deve enfrentar E é aí que o jogo realmente começa Já que Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles É um jogo de anime de luta No que diz respeito ao sistema de batalha Eu achei o jogo bastante simples Você ataca com um botão, usa especiais com outro Desvia dos ataques com mais um Pula com outro e finalmente se defende com o último botão Infelizmente, o sistema de combate não me pareceu nada profundo E os comandos dos personagens parecem mais aleatórios do que realmente precisos Um exemplo disso é o Tanjiro Por usar a respiração da água no começo do anime e também da história O Tanjiro deveria possuir 10 formas da respiração da água Para executar conscientemente essas 10 formas, entretanto Você precisa fazer comandos que nem sempre parecem tão precisos e claros assim E muitas vezes você acaba conseguindo fazer apenas as formas 1, 2 e 8 Ainda assim, os combates do jogo são bastante simples e fáceis E dificilmente você vai passar por alguma dificuldade enfrentando os demônios do jogo Ao final de cada combate, você contará com uma série de quick time events para acertar o golpe decisivo Que vai decapitar o demônio que você está enfrentando e assim encerrar o combate Concluindo a luta, você ganha uma nota daquelas de letras que vai até a letra S E caso você obtenha a letra S em todas as lutas de um capítulo Você ganha uma conquista a mais nele Incentivando assim o jogador a jogar os combates novamente até fazer tudo perfeitinho Ao todo, Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles conta com 18 personagens que você vai desbloquear na história Sendo estes os que comparecem na primeira temporada do anime e também no filme Wugentrain Como o Gio Tomioka, o Rengoku, a Nezuko, o Zenitsu, o Yonosuke e muito mais personagens Graficamente, Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles é um jogo bonito Que traz visuais bastante fiéis ao anime E animações bem feitas Não que o jogo seja o mais bonito jogo de anime que vimos por aí Mas ele faz um serviço competente nesse departamento No departamento sonoro, o jogo de Kimetsu traz opções de dublagem americana e japonesa Infelizmente o jogo não tem opção de legendas em português Deixando o nosso público daqui meio órfão Caso as pessoas que jogarem o jogo não dominem o idioma americano Mas e aí, será que Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles vale a pena? Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles é um jogo que não tenta revolucionar a fórmula de jogos de anime Ele traz bastante conteúdo e fanservice Mas conta com um sistema de combate bastante raso e simplista Que acaba não empolgando muito Além disso, o jogo também não conta com legendas em português O que pode acabar diminuindo bastante a graça pra quem não domina o idioma Bom galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curtam, se inscrevam, ativem as notificações, deixem comentários Sigam nas redes sociais E é isso aí, até semana que vem com o CriticalCast Mais reviews e mais vídeos com listas também, tá legal? Tchau!